No dia 20 de julho de 1919 nascia em Toacal, na Nova Zelândia, Seredemun Percival Hillary, o primeiro homem a subir o Monte Everest. Ele e o guia Sherpa Tenzinoga atingiram o cume da montanha de 8.850 metros no dia 29 de maio de 1953. O alpinista já havia tentado chegar ao topo do Everest em 1951. Após conquistar o lugar mais alto do mundo, ele escalou outros dez picos do Himalaia entre os anos de 56 e 65. Para completar seu currículo de aventuras, ele chegou ao Polo Sul, como parte da Expedição Britânica Transantártica, em 4 de janeiro de 1958. Edmund Percival Hillary foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico em 16 de julho de 1953, membro da Ordem da Nova Zelândia em 1987 e Cavaleiro da Ordem da Jarreteira em 23 de abril de 1995. Além do alpinismo, Hillary também dedicou sua vida na ajuda ao povo Sherpa do Nepal por meio da Himalaia Antrast, em que batalhou para a construção de escolas e hospitais na região do Himalaia. Ele também teve a ideia de construir o aeroporto de Lukla, localizado nas montanhas e que serve de base para os grupos de trek no Himalaia. Quando a primeira subida ao Everest completou 50 anos, o governo nepalês concedeu a cidadania honorária Edmund Hillary, em uma celebração especial do Jubileu de Ouro na capital Katmando. Edmund Hillary foi o primeiro cidadão estrangeiro a receber a condecoração. O lendário alpinista morreu no dia 11 de janeiro de 2008, em Auckland, na Nova Zelândia.